Olha lá galera, quando coisa boa vem, o cara corre tudo pra cá Galera tudo correndo, olha lá 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 Olha que da hora É o que eu acho mais brisa isso aí, olha A galera corre tudo, olha Mais da hora do rolê é isso aqui, olha A galera não gosta de filmar, mas não é? Filma Eita pô, quase que eu caio Não cai não, filho Olha aí, olha Nossa senhora Só torna pra cuidar com o contra-rede A hora que o homem chega é assim, olha É o GTR, cara Nossa, eu filmei essa grosela, hein Eu tenho um vídeo desse daí, olha Louco Olha aí a galera, tudo Olha aí, olha Aí é o bravo, hein, mano Caraca, mano Caraca, mano Olha aí runottetive Olha aqui, olha Aí é o clima Queria colar nada não, mas o colete é consumir mais fogo Puta que parola, olha ali, mano Ó Bom, galera, eu queria falar nada não, mas o golzinho cuspiu mais fogo Queria falar nada não, mas é real O motor quase tá batendo, mano A porrada que o bagulho dá, mano, sério Cara, o Supra para o rolê mesmo Não é bem cheio, velho O R35 é da hora, mas o Supra aqui é monstro demais Olha que louco Caraca, esse Supra é monstro demais, mano Lembra que tem vídeo no canal aqui onde ele faz isso na Avenida Europa, mano Junto com o MK5 Esse Supra tá muito louco, mano E aí, galerinha, fala comigo agora O Supra da Castor com o motor 2JZ Ou esse aí do Malgarice Lembra que o vídeo que eu falei do Supra da Castor tá aqui no canal, mano É bem provável que eu vou deixar aqui no card pra vocês E aí, galerinha, fala com o ônibus O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?